Bom dia, meu povo querido! Mais um domingo, mais uma oportunidade de estarmos juntos, colocar o nosso coração num estado mais harmônico. A oração tem esse poder de fazer isso. Eu sempre digo que, toda vez que eu tenho consciência da presença de Deus na minha vida, eu aprofundo na consciência que tenho sobre mim, na consciência que tenho da minha personalidade, dos meus defeitos, das minhas qualidades. Por isso, a oração é tão eficaz, porque ela me coloca em contato com Deus que me habita e, naturalmente, me permite ficar em mim, com qualidade. Nem sempre nós estamos em nós. A dispersão tão característica dos nossos tempos é justamente essa excessiva rotina de ficar fora de nós. Então, o estar em estado de presença, que é uma consciência muito aguçada, que você precisa ter de você e que eu preciso ter de mim, de estarmos inteiros naquilo que nós fazemos. Então, eu agora estou aqui, vou presidir a celebração da missa, você vai participar comigo. Então, nós queremos vedar toda e qualquer distração que, porventura, prejudique o nosso estado de presença. Toda vez que nós nos dispomos à oração, e aí você pode pensar também nos ritos religiosos de outras religiões, nós estamos falando de nós cristãos, que nos recolhemos, que ficamos em nós, mas aqueles que buscam a meditação, por exemplo, como uma forma de crescer na consciência de si, do Deus que o habita, faz o mesmo processo que nós. Aliás, eu tenho para mim que nós cristãos temos um prejuízo enorme em relação a outras religiões que ensinam desde criança esse estado de presença. Viver em estado de presença é muito natural, por exemplo, para os hinduístas, para os budistas, e nós cristãos, às vezes, passamos uma vida inteira sendo cristãos e não aprendemos isso, porque muitas vezes os nossos ritos não nos jogam para dentro, eles nos jogam somente para fora. Então, a nossa religião é muito exterior, quando, na verdade, o rito que nos transforma é aquele que nós celebramos dentro de nós. Então, hoje nós queremos pedir a Deus a graça, a satisfação de viver um momento em que essa ritualidade que nós estamos celebrando por fora de fato também seja celebrada dentro de cada um de nós. Eu lhe convido a acessar um pouco as suas dispersões, deixa para responder o WhatsApp depois, deixa para cuidar daquilo que você sabe que pode esperar depois. Cuide de você neste momento. Permita que este momento de oração possa preencher os espaços vazios do seu coração, da sua mente. Rezar é preencher a mente de coisas boas, é proporcionar a ela um esvaziamento, no primeiro momento, né? A própria respiração nos ajuda a isso, a esvaziar a mente para depois preenchê-la de coisas boas. Os nossos cansaços mentais repercutem muito nos cansaços físicos, a mente é que comanda tudo. Então, por isso que toda oração bem feita repercute no nosso estado mental. Se você percebe que a sua oração não lhe acalma, pode ser que você não esteja entrando neste estado de presença que a gente falava anteriormente, que é justamente o processo de esvaziamento que lhe faz ficar em você e depois ir substituindo aquilo que está pesado, os pensamentos, os sentimentos que são opressivos, e tudo isso, a oração tem o poder enorme de transformar. É o que nós queremos pedir hoje a Deus. Eu agradeço muito pela oportunidade de você, que você me dá, de estar com você neste momento, de alguma forma conduzir este momento, de conduzir esta hora. uma vez que eu tenho uma responsabilidade sacerdotal, a mim foi confiada a alma, as almas de muitas pessoas, muitas pessoas. A partir do momento que você liga aqui para participar da missa comigo, eu me sinto responsável por você e quero, no fundo do meu coração, celebrar da melhor maneira possível para que você seja beneficiado aí do outro lado. Neste tempo de tantas dificuldades, de tantas lutas, de tantos cansaços, nós podemos viver juntos isso, este momento de reconstrução espiritual que a oração nos proporciona. Muito bem, Maria, vamos iniciar a nossa celebração Cantando Vamos cantar A paz do meu Senhor Jesus Deixa que o amor De Deus e do nosso Nossa vida A luz É tão bom estar Aqui Juntos Louvando ao Senhor Soltar a nossa Voz e assim E ressaltar o Deus De amor Vamos louvar Louvar a casa O meu Senhor Jesus Deixar que o amor De Deus se torne Nossa vida A luz É tão bom estar Aqui Juntos Louvando ao Senhor Somar a nossa Nossa voz É assim Exaltar o Deus De amor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça E o amor de Deus A perdura De seu Filho Jesus E a santidade E a santidade do Espírito Santo Esteja com todos vocês Seja Deus Que a graça Que a graça E o amor de Deus Às vezes Nós vamos ocupando A nossa mente O nosso coração Com situações Que são muito contrárias A harmonia interior Aliás Este é o verdadeiro Significado do pecado É tudo aquilo Que nas nossas ações Nos nossos pensamentos Nas nossas palavras E nos nossos sentimentos Tudo aquilo Que nessas quatro instâncias Quebra A nossa harmonia interior A harmonia É um estado de Espírito Que nos ajuda A suportar bem Todas as fases da vida Às vezes A gente tem uma compreensão Equivocada Que quando nós temos Deus no coração A gente não tem problemas A gente sofre menos Não é assim É que quando nós temos Deus no coração A gente tem um pouco Mais de cuidado Com essas quatro instâncias Que retiram A nossa unidade interior Pode observar Tudo que é pecaminoso Em nós Seja na palavra Seja no sentimento Na ação Ou no pensamento Tem um enorme poder De nos quebrar De nos retirar A inteleza E quando não somos inteiros Você tem aquele desconforto emocional É claro que se eu tenho Deus presente em mim E essa presença dele Presença dele É concreta A ponto de me fazer Sem ficar atento A tudo aquilo que eu penso Falo Sinto E faço É natural Que eu tenha Mais oportunidade De viver harmoniosamente Aí não é que Deus Vai me dar menos E aliás Eu nem gosto disso Não é Deus Que nos dá problemas Seria muito mesquinho A gente pensar Que Deus mandou Aquela dificuldade Não Dificuldades Problemas Sofrimentos Fazem parte Fazem parte da vida humana Não é Deus Que providencia Isso Não Também não é o diabo Que faz isso Não Somos nós Que fazemos tudo Toda a matéria humana Ela pode provocar Beleza Ou pode provocar Feiura Tudo aquilo que é Gesto humano Palavra Sentimento Pensamento Ação Tudo isso Pode provocar Coisas boas ou ruins Não é Deus Que está fazendo Não é o diabo Que está fazendo Não Depende De que lado estamos Eu gosto de dizer sempre Todos nós somos diabólicos Mesmo quando não queremos O ciúme me torna Uma pessoa diabólica Porque diabolos No grego É tudo aquilo Que quebra e separa Então Se o meu ciúme Se eu tenho Digamos que eu tenha Ciúme da Tânia Que é uma amiga Uma irmã Que Deus me deu Toda vez que eu vejo Ela com uma outra amigo Com outra amiga Eu fico ali quebrado Achando ruim E um sentimento Mesquinho Toma conta de mim É natural Que eu não fique bem Se eu compreendesse Que Como alegria Ver a Tânia Tendo bons amigos Se eu tivesse Por ela Um amor livre Eu ficaria felicíssimo Em vê-la feliz Mas não Às vezes Aquilo que eu chamo De amor Não é nada mais Nada menos Do que um exercício Das minhas neuroses Dos meus apegos Dos meus desequilíbrios Mas eu posso melhorar Eu posso tomar consciência Do ciúme que tenho da Tânia E começar a trabalhar Isso dentro de mim Hoje ela não está comigo Mas ela está com um amigo Que faz muito bem a ela Eu me alegro com ela Mesmo quando o meu nome Ai, me será Medo de perder A gente tem isso Não Você pode observar Que se você livra Se você se livra Dos seus ciúmes Você fica melhor em você Sejamos honestos Acho que todos nós Aqui de alguma forma Já experimentamos O ciúme Tem uma coisa pior Do que quando Aquele ciúme Está tomando conta De você Você não dorme Agora em termos Em termos de redes sociais A gente estalqueia O outro Estalqueia tão profundamente Que quase chega ao pré-sal Vai buscando, buscando, buscando Onde que a pessoa esteve Com quem que ela esteve Qual foi a última foto Que ela postou Onde que ela estava Amplia para descobrir A gente faz tudo isso Faz parte Do nosso instinto De auto-destruição Porque na verdade Quando nós fazemos isso O que nós queremos? Arrancar a casca Da ferida e sofrer Não é nada inteligente Mas a gente faz Quantas vezes Eu já fiz isso? Quantas vezes Ouvido pelo meu ciúme Eu Descarreguei Uma química horrível Dentro do meu corpo Então, se eu Resolvo Converter o meu ciúme Em partilha Solidariedade Eu vou ficar feliz Quando vejo a Tânia Sendo bem tratada Por outros amigos Eu avanço Eu evoluo A inveja Quando olho para Edneia Que hoje A gente teve A alegria de receber Aqui em casa Eu convidei Edneia é uma amiga querida Que está há muito tempo Sozinha em casa Mora sozinha Trabalha no santuário De Aparecida E aí eu falei Chamei Edneia Para vir participar Conosco hoje Aí ela trouxe Duas preciosidades Minhas Lá da Canção Nova Que é a Bia Minha eterna Produtora Renata Se eu tenho inveja Da Edneia Daquilo que a Edneia Conseguiu na vida Daquilo que a Edneia Tem materialmente Espiritualmente Eu vivo quebrado E me faz um mal enorme Sentir inveja Você sabe Não preciso ficar dizendo Toda vez que você Não prestou atenção No que a vida lhe deu E você excessivamente Ficou preso Ao que os outros Estavam alcançando Você se prejudicou Então Eu nunca vi Um pecado Que pudesse fazer bem A gente Nunca Mas lamentavelmente A gente escolhe Por uma falta De amor próprio É por isso Minha gente Que o primeiro lugar Que Deus transforma Quando inicia em nós Um processo de conversão É o amor próprio É o primeiro amor Que Ele nos ajuda A experimentar Porque quando você se ama Você tem muito mais respeito Por aquilo que você escolhe Sentir Pensar Falar E fazer Quando uma pessoa Está presa Num vício Por exemplo Não adianta arrancar O vício do bolso Tem que arrancar De dentro do coração Mas como o coração Não pode ficar vazio Você tem que substituir Por alguma coisa bacana Você põe amor próprio É o belíssimo trabalho Que meu irmão Padre Léo Começou Na comunidade de Betânia Que ele tanto sonhou E que hoje É continuada Pelo Padre Lúcio Pelo Padre Vicente Que está presente Em alguns lugares do Brasil E que os consagrados Aprendem desde o início Todo mundo Que entrar aqui Para se recuperar Do vício das drogas Terá que voltar A se amar Se a gente Se a gente Não volta Se você não volta Ao primeiro amor Que é o amor Que você precisa Ter por você O vício Será eternamente O dono Da sua mente Quando a gente Volta a se amar A gente começa A ter mais respeito Por nós Você vai criar Menos situações De ciúmes Menos situações De invejas Sim Quando você volta A se amar Quando você Reestabelece Com você Um compromisso Você vai pensar Duas, três vezes Antes de guardar Um sentimento estragado Antes de alimentar Um pensamento opressivo Que é No que Deus age E é tão lindo isso Quando o auto-amor O amor próprio É restituído Você começa a enfrentar Com mais leveza Os problemas da vida Então não é que Deus Não dá Deus não põe problema Na vida da gente E também não é o diabo Somos nós Que escolhemos fazer isso Mas é claro Que quando eu sou simbólico Isto é Quando eu resolvo Unir as pontas E isso é divino É o lado divino em mim Toda a dimensão simbólica Da minha personalidade Que é Aquelas dimensões Que em mim Estabelecem pontes Então eu sou um amigo Que gosta de fazer Que meus amigos Fiquem amigos entre eles Então eu sou uma pessoa Que quando entro No meu ambiente de trabalho Eu sou naturalmente Cooperativo E estabeleço com as pessoas Também um espírito De cooperação E fomento Naqueles corações O mesmo desejo Quando eu sou uma pessoa Pacífica Onde eu chego Eu vou esparramar A minha paz A minha serenidade Isso eu estou sendo Simbólico Eu estou permitindo Que a dimensão divina Que há em mim Possa contagiar As pessoas Que estão ao meu lado Mas eu também Sou diabólico Lamentavelmente A minha condição humana Que a gente chama De pecado original Que a gente fala Que é A herança de Adão e Eva Na nossa vida Isto é Somos limitados Somos pecadores Nós criamos Muitas situações Diabólicas Quantas vezes Essa pessoa Que é tão capaz De estabelecer O simbólico Por onde for Por onde vai Também estabelece O diabólico Chega no ambiente De trabalho Começa a falar mal De um colega Para o outro E começa a fazer Uma intriga E começa a fazer Uma fofoca E na frente Aquela carinha linda Sorrindo para todo mundo Mas por trás Um comportamento Horrível Então Depende de onde Eu escolho estar Eu posso ser divino Simbólico Ou eu posso ser diabólico Um instrumento do mal Reconheçamos Todas as vezes Que em nós O que é diabólico Prevaleceu Todas as vezes Que você se prejudicou Com os sentimentos Estragados Que você nutriu Todas as vezes Que você se machucou E machucou A muitos Porque a sua inveja Seu ciúme Prevaleceu Sobretudo Aquilo de bom Que você tem Não é justo Com você Não é justo Com os outros Que você submeta Que você submeta Essa beleza De personalidade Que Deus Deixou em você Essa beleza Divina Sagrada Não é justo Não é justo Que você submeta Essa grandiosidade Aquilo que você tem A aquilo que você tem De mais mesquinho Esquecer Esquecer O que passou Na gratidão Na gratidão Aprender Parar pra reconhecer Que o que ficou Foi amor Recombeçada Não é justo Sentir a fé No horário Só no silêncio Entender Que tensão Em você E o que sustenta É o amor Todo mundo Tem direito De errar Mas também Tem o dever De perdoar Pra se olhar Em paz E decidir Seguir Todo mundo Tem a fé Pra se unir Mas também Tem o direito De chorar Se o coração Doer Se o coração Mas Conseguir Dizer Que o amor Nunca desiste Tudo suporta E tudo Crer 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 Na dor Jamais Se dobra Tudo espera Pra tudo vencer Amor Nunca desiste Tudo suporta E tudo crê Na dor Jamais se adora Tudo espera Pra tudo vencer Permita que hoje este ano é inicial E preencha de alto amor Permita que hoje o Senhor anda aqui do seu coração Toda a indenizade interior que você cultivou contra você Todas as vezes que você trouxe o pior inimigo Escolhendo a pior parte da vida Os sentimentos menos nobres Todas as vezes que você permitiu que o seu corpo fosse um lugar de maldade De construção de maldade para os outros Que naturalmente contaminavam você Permita que o Senhor hoje arranque no seu coração, na sua mente Tudo e qualquer sentimento, pensamento Que possa ser ou estar Ao seu amor por você mesmo Tudo e qualquer atitude que você tenha realizado Que hoje ele acorda O pior de si Que hoje não lhe permite avançar Que lhe amarra Num jeito de ser que definitivamente não é o que você pode O que você quer E o que você deve Nós nos reduzimos tanto Nós evoluímos Nós regredimos tanto Quando o pecado toma conta de nós Quando nós somos dominados pelos sentimentos mesquinhos Por pensamentos mesquinhos Por palavras mesquinhas Por gestos mesquinhos Permita que o Senhor hoje segure a sua mão E lhe faça evoluir Alcançar um estado de ser Um lugar da sua personalidade que ainda lhe é inédito Que é seu Mas ainda é inédito Peçamos que hoje o Senhor nos conduza pelas mãos E nos faça chegar a uma versão melhor de nós mesmos Uma versão mais livre E menos escrava Dos ciúmes Das invejas Dos rancores Das mágoas Dos ressentimentos Dos ódios Das vinganças Das infidelidades Permitamos que hoje o Senhor nos conduza Pelas mãos Para nos fazer chegar A um estado de pureza De água pura De uma fonte mais limpa Que está em você Está em mim Amor Nunca desiste Tudo suporta Tudo suporta E tudo suporta E tudo suporta E tudo suporta E tudo suporta A dor Jamais se dobra Tudo suporta Tudo suporta Tudo suporta E tudo suporta E tudo suporta Na dor E tudo suporta Na dor Jamais se dobra Eleição, Cristo, eleição, eleição, eleição. Eleição, 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 eleição. Deus Todo-Poderoso, venha a compaixão de nós, perdure os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos cantar o pefrãozinho e representar a Deus. Glória a Deus nas alturas, glória a nós a sua paz, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas, glória a nós a sua paz. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Eu acredito que você em casa também tenha. Quero rezar de maneira especial pelo aniversário do nosso amigo Maurício, que trabalha aqui na Telenorte, em Taubaté. A Maria Rodrigues Varela, 91 anos. A dona Dagmar Carraca, que faz 100 anos. Olha que coisa linda. Ela é lá de Barra do Peraí. Quem pediu essa intenção foi a minha querida amiga Carla Carvalho. Também pela vida, agradecer a vida de Thais e Oliveira, Beatriz Costa Bela, a minha querida amiga Carla Sede, que fez aniversário nesta semana também, e a Stephanie Menezes. E quero colocar como ação de graças pela saúde de Verônica Luiz. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Oremos Queremos então colocar a intenção que você tem aí na sua casa, na sua família de maneira especial por todos que faleceram essa semana queremos rezar aqui junto com você para que você fique em paz Ó Deus Pai de bondade Que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas Concebei aos que creem com Cristo a verdadeira liberdade e herança eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Leitura Leitura da profecia de Ezequiel Assim disse o Senhor Quanto a ti, Filho do homem Eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel Logo que ouvires alguma palavra de minha boca Tu deves advertir em meu nome Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não lhe falares advertindo a respeito de sua conduta o ímpio vai morrer por própria culpa mas eu te pedirei contas da sua morte mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta para que se arrependa e ele não se arrepender o ímpio morrerá por própria culpa porém tu salvarás a sua vida Palavra do Senhor Graças a Deus Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus Vinte exultemos de alegria no Senhor Aclamemos o rocheiro que nos salva Ao seu encontro caminhamos com louvores e com canto de alegria nos celebremos Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus Vinte Adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor E nós somos o seu povo e seu rebaio As ovelhas que conduz com sua mão Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus Oxalá ouve hoje a voz Não fecheis os corações Como em Meriba Como em Massa No deserto aquele dia Em que outrora Vossos pais me provocaram Apesar de terem visto as minhas obras Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos Não fiqueis devendo nada a ninguém A não ser o amor mútuo Pois quem ama o próximo está cumprindo a lei De fato, os mandamentos Não cometerás o tutério Não matarás Não roubarás Não cobiçarás E qualquer outro mandamento se resume neste Amarás o teu próximo como a ti mesmo O amor não faz nenhum mal contra o próximo Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor reconciliou o mundo em Cristo Confiando no Sua Palavra A Palavra da Reconciliação A Palavra que hoje aqui nos salva Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no bem de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Narrado segundo Mateus Glória a Deus Aleluia A Palavra do Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Se o teu irmão pecar contra ti Vai corrigi-lo Mas em particular A sós contigo Se ele te ouvir Tu ganhaste o teu irmão Se ele não te ouvir Toma contigo mais uma ou duas pessoas Para que toda a questão seja decidida Sob a palavra De duas ou três testemunhas Se ele não vos der ouvido Diz-o a igreja Se nem mesmo a igreja ele ouvir Seja tratado como se fosse um pagão Um pecador público Em verdade vos digo Tudo que ligardes na terra Será ligado no céu E tudo que desligardes na terra Será desligado no céu De novo eu vos digo Se dois de vós estiverem de acordo na terra Sobre qualquer coisa que quiserem pedir Isso lhes será concedido por meu Pai Que está nos céus Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome Eu estou aí no meio deles Palavra da salvação Glória a Deus Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amor Nunca desiste Tudo suporta Em tudo crer Na dor Na paz se dobra Tudo espera Pra tudo vencer Muito bem Uma terceira via do Evangelho Que não tem nada a ver com Jesus Inventada por nós Uma terceira via Que facilita Uma religiosidade de aparências Eu costumo pensar Um Evangelho Que me proporciona Um exercício Medido em medido do ego Esse Senhor Que nós temos dentro de nós Que nos dá ordens Que nos dá ordens o tempo todo Que nos quer em evidência o tempo todo Que nos quer fazendo Que nos quer fazendo brilhar o tempo todo Que às vezes não tem nada a ver Com eu Essa realidade de nós Que sabe exatamente do que precisamos Do que necessitamos O Evangelho paralelo Este criado Ao longo da história De um Cristo Glamorizado Que nos Que nos coloca Inclusive Satisfeitos Felizes Todas as vezes Que nós Vivemos as experiências Os valores cristãos Não porque nós Gostamos de saboreá-los Mas é porque nós Temos um imenso prazer Em sermos observados Enquanto tentamos viver isso É Nem toda caridade É caridade no excesso Às vezes A caridade que eu estou praticando Ela até atinge o pobre Mas não atinge a mim Ela até tem Um desdobramento Daqui para fora Mas não tem daqui para dentro Porque eu faço Para aparecer Eu faço Porque preciso De estar em evidência É O Evangelho paralelo É aquele que faz A gente ficar filmando Tudo o que de bom A gente faz Porque a gente tem Uma pretensão De que a gente Precisa mostrar Que o bem Está acontecendo É diferente De a gente fazer Uma campanha Que de fato Precisa de visibilidade Que precisa de adesão Agora Se eu vou dar Uma cesta básica A alguém E tenho necessidade De filmar a entrega Eu não estou Querendo outra coisa Senão Lançar luzes Sobre a minha caridade Então eu estou Me escondo Pequeno Ainda que o gesto Seja grande Está vendo Como a gente Se trai O Evangelho paralelo Ele começou a criar Esta possibilidade De nós criarmos A cultura da imagem Ou até mesmo Nem fomos nós Que criamos isso Isso é uma característica Da pós-modernidade Se você quiser Filosoficamente entender O que é a pós-modernidade Esse período contemporâneo Que nós vivemos Nós podemos dizer Que nós estamos Na era da imagem Uma imagem Conta mais Do que qualquer coisa Por isso Nós estamos Preguiçosos Para os discursos Porque nós estamos Sendo educados Para as imagens Que são mensagens rápidas Então o nosso cristianismo Ele corre o risco De ficar o tempo todo Numa beira do caminho Que ainda não é o caminho E de nós sermos O tempo todo Guiados pelas facilidades Deste Evangelho paralelo Que nós criamos Enquanto Até mesmo Enquanto comunidade Porque eu vivo isso Do ponto de vista pessoal Mas eu não posso negar Que às vezes As características Do Evangelho paralelo Que não é o de Jesus É apenas parecido com ele Está dentro Das nossas comunidades cristãs No Evangelho paralelo Por exemplo Essa palavra de Jesus Hoje passa na arte Essa palavra de Jesus É a proposta Do enfrentamento Que é uma das coisas Mais difíceis Na vida humana É viver enfrentamentos Pode observar Como é difícil Você estabelecer Um momento formal Com as pessoas Com quem você convive Há anos Para falar de problemas Nós sabemos Viver os problemas E às vezes Nos agredindo De vez em quando Por causa deles Nós sabemos Ficar nesse lodo Que é a vida problemática Mas nós não sabemos Formalizar O sentar um diante Do outro Olhar nos olhos E dizer Olha Nós precisamos Corrigir isso 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 Porque se nós Continuarmos assim Nós continuaremos Nos machucando Nos ofendendo Traindo O enfrentamento É o lugar Da cura Do relacionamento Por isso que Jesus Disse Aconteceu Alguma coisa Errada Errada Chama mais dois Para não ficar Só entre você E ele Para não ficar Dizendo Ah eu falei isso Não Você não falou isso Não Chama duas Ou três testemunhas Porque isso Também é interessante No evangelho De Jesus Nunca há solidão No evangelho paralelo Sim Eu sou egoísta Eu sou egocêntrico Você pode observar Que nas propostas De Jesus Há sempre Uma tentativa De alargar O contexto Há sempre Uma tentativa De Desdobrar A questão Para que outros Participem Nunca No evangelho De Jesus Nós temos direito Por exemplo Ao autoritarismo Tudo é muito Partilhado No evangelho Paralelo Sim Quantos líderes De comunidades Que se dizem Cristãs Agem De maneira Diabólica Para defender Os seus interesses Escondendo-se Na autoridade Nós que somos Criados Dentro de comunidades Cristãs Quantas vezes Vimos Personalidades Estragadas Liderando Pessoas Autoritárias Doentes Doentes Quantas vezes Impunham Para nós O absurdo Em nome de Deus Aquela pessoa Nunca se encontrou Nunca teve um lugar Que de fato Ela construiu Mas de repente A religião Facilita isso Você vira um líder Religioso Facilmente As comunidades Geram lideranças Assim E as vezes Aquela pessoa Porque estava Vivendo Num evangelho Paralelo Que não Colocava Esses confrontos Inclusive O autoconfronto De você olhar No espelho E falar Isso que eu estou Pedindo para o meu Irmão É de fato O que Deus Está querendo Ou é o que Eu estou querendo Que ele faça Eu estou usando Da minha autoridade Religiosa Para poder Fazer prevalecer A minha vontade Ou eu estou De fato Querendo o bem Do outro Quantas vezes Eu vi Lideranças De comunidades Fundadores Doentes Da cabeça Essas comunidades De vida Quantos fundadores Doentes Neuróticos Emocionalmente Desequilibrados Impondo As suas neuroses Às outras Pessoas Por quê? Porque no evangelho Paralelo Nós temos Essa Essa pretensão De que eu Sozinho Tenho O poder De ligar E de desligar Eu sozinho Tenho o poder De costurar E descosturar Olha aqui Jesus está dizendo O tempo todo Que não O enfrentamento É sempre comunitário Para que a gente Não tenha O risco De ficar Nas mãos De gente doente Que age Em nome Dele Ou que Diz agir Em nome Dele Por isso Que as comunidades Sérias Vão criando Conselhos Conselhos O que é O que é o conselho Duas Três Quatro Cinco Depende do tamanho Da comunidade Para que a gente Possa Entre nós Nos desmascarar No momento Em que nós Estejamos Tenhamos Tenhamos A pretensão De impor Sobre os outros As nossas Vontades Para isso que serve O conselho E o conselho Nunca pode ser Corrumpido Por isso Porque se nós Fazemos parte Do conselho Digamos que todos nós Aqui Eu, Eves, Toninho Edneia, Edeca Renata Abia Maricota Zizaitane Digamos que nós Sejamos o conceito De uma comunidade E a gente administra A vida de muita gente Que esteja Sobre a nossa autoridade Quando o presidente Toma ali uma decisão A Renata É a primeira Que pode falar Mas será que Essa sua decisão Não é porque Você tem dificuldade Com ele? Será que Essa sua decisão Não é porque Você tem uma algeriza Daquela pessoa Que você está Decidindo por ela? O conselho Se desmascara O conselho Se questiona Não existe Vida cristã Essencialmente cristã Sem o desmascaramento Dessas realidades Que nós muitas vezes Usamos Para poder fazer Prevalecer sobre outros As nossas vontades Mas lá no Evangelho Paralelo Não O bonitão da cocada Preta Se sente o bom da bola O único com quem Deus fala O único que tem O discernimento O único que sabe E ele vai Estragando a vida De tantas pessoas Com sua autoridade Pautada Não naquela Que Deus instituiu Mas naquela Que a neurose Dele Lhe fez viver E experimentar Volto a dizer Às vezes Pessoas Desajustadas Do ponto de vista Emocional Psíquico Assumem lideranças E provocam Verdadeiros estragos Na vida Das pessoas Mas agora O que é interessante Que eu não sou Fundador de comunidade Você não é Mas você está Encedido numa comunidade É uma família Ajuntou um grupo De pessoas Virou comunidade Não importa Se nós sejamos Parentes Ou não Se sejamos Do mesmo sangue Eu costumo dizer E sem medo De ser injusto Com a minha família De sangue A minha verdadeira Família Hoje Há muito tempo É essa Que convive comigo No meu dia a dia Os vínculos Sanguíneos Eu tenho respeito Por eles Ajudo À medida Que acho justo Mas eu não tenho Nenhuma ilusão A família Que eu construí Essa que me ampara Emocionalmente No meu dia a dia É o lugar Do meu cultivo É o lugar Do meu crescimento É com essas pessoas Que eu cresço É com essas pessoas Que eu amadureço Eu não sei Como é que foi O seu caminho No meu foi assim Aos poucos Eu fui me distanciando Pela própria O santo seminário Eu fui me distanciando Da minha família De sangue Não tenho praticamente Convivência mais Direta Não tenho mais Eu vejo meus irmãos De vez em quando Moram em outras cidades Em outros lugares Ainda que a gente se fale Não é a mesma coisa Não é a mesma convivência A comunidade Que me vê crescer Que me vê viver A que tem bastidores Comigo É o lugar Do meu crescimento Do meu comprometimento Se essas pessoas Não tem por mim Um respeito cristão Como esse Que Jesus está propondo Eu me transformo Num monstro Eu me transformo Num monstro Qualquer um de nós Que não tenhamos Quem nos corrige Da maneira certa Quem não nos chama Atenção Da maneira certa Quem não nos olha Nos olhos Quem não estabelece Este confronto Este enfrentamento Olhando nos olhos Não me chama Nem de padre Não é Fábio É a hora Que o Fábio Precisa ser corrigido Porque às vezes Você pode ter até medo De falar com o padre Não é Teca Mas quando você Me chama de Fábio Eu sei que você está falando Com o ser humano Com quem você convive E aos poucos A gente vai descobrindo Que o Evangelho O essencial do Evangelho É este que nos coloca O tempo todo Na perspectiva Dos enfrentamentos Que nos amadurecem Volto a dizer No Evangelho paralelo Deste dos loucos Dos esquisitos Dos doentes da cabeça Não existe comprometimento Um com o outro Eu posso inclusive Ser extremamente cruel Com a tânia Em nome de Deus Mas no Evangelho De Jesus Somos essencialmente Convidados A viver em comunidade Comunidade Que se compromete Viu? Não é agrupamento De pessoas Eu tenho um amigo meu Que ele até ficou bispo O André Vital Lá do Nordeste E o André Eu sempre fui encantado Pela inteligência emocional Pela inteligência intelectual Aliás É um dos melhores amigos Que eu tive na vida Eu ouso dizer isso Embora hoje A gente praticamente Não tenha contato algum Mas eu sei Que se eu encontrar Hoje O Dom André Vital Que ele ficou bispo Ele cresceu na escala Na autoridade Eu sabia Que isso aconteceria Mas o André Ele era padre Eu era seminalista Ele vinha aqui Para a Taubaté Minha gente Mas que convivência agradável Eu ia para lá Morava em Recife Camaragire Eu ficava lá No seminário Com ele Tanto é Que naquela época A nossa amizade Foi tão intensa Que eu sim Eu pensei Sair da província do Sul E pertencer à província Do Nordeste Já era apaixonado Pelo Nordeste Eu quase fui ordenado Lá no Nordeste Não fui Porque tive Algumas resistências aqui E os padres Da província daqui Acharam que não seria Interessante aconteceria Antes de ser padre Enfim O André Que era um amigo Que eu nem me olhava muito Como padre Era amigo mesmo Quantas coisas eu aprendi Com aquele homem Quantas coisas bonitas Ele me ensinou Por quê? André tem uma inteligência Emocional Um homem equilibrado Um homem no centro Da sua verdade E o dia Que eu descobri Margarida Félix A irmã de André Irmã de sangue Porque ele tem um amor E ele falava de Margarida Com tanto amor Com tanto carinho Aí eu entendi Porque pense Margarida é a personificação Da sabedoria Sabe uma mulher Sábia Psicóloga Aliás Eu até falei dela Uma vez No programa de direção espiritual Que Margarida tinha Um Não sei se ainda tem Em Recife Uma proposta de terapia Muito interessante Para retirar pessoas De depressão De estados depressivos Profundos Por meio de Alimentação E mudança de hábito Retira o açúcar Na vida da pessoa Foi a primeira vez Na vida que eu escutei Que o açúcar Era um alimento Inflamatório Profundamente nocivo À saúde E das emoções O dia que eu conheci Margarida Eu entendi Por que André Era tão grandioso Eu não conheci O pai Não conheci a mãe Sobre A morte da mãe Eu tenho uma frase dele Que eu nunca me esqueci Eu me lembro Que ele falou assim Quando minha mãe morreu Ele foi tão sagrado Para mim Que eu não tive nem coragem De dizer O que me acontecia Porque eu tinha medo Que os outros Banalizassem Nunca mais esqueci isso Ziza Existem coisas Que nos acontecem Que você nunca pode contar É seu Que se você tentar contar Você oferece A outra possibilidade De que ele banalize Aquilo que foi tão sagrado Para você Entendi Por que que a ambiência Emocional do André Provocou aquele homem Tão agradável Claro, pecador igual eu Igual a mim Igual a você Tem as fragilidades dele Mas eu estou falando De grandeza de alma De pessoas que cresceram De que foram Motivadas a viver Enfrentamentos Porque se você acha Que aquela amizade Entre André e Margarida Era tudo maravilhoso Não Eles tinham embates Inclusive eu presenciei alguns Mas super maduros Uma fraternidade Que de fato Faz sentido E eles têm a sorte De poder dizer Que o mesmo sangue Está correndo Nas duas veias Nem sempre a gente Tem isso dentro de casa Quantas vezes Os nossos Vínculos familiares São mais fardos Do que possibilidades Mas aí a vida Nos dá oportunidade De vez em quando A gente se esbarrar E a gente crescer Porque a gente descobre Que é uma outra forma De criar esse vínculo O ser humano Ele se adapta Ele corre atrás Do que ele não tem E quando a essência Desse evangelho Que nos coloca Numa necessidade De viver diariamente Enfrentamentos Que vão burilando A nossa personalidade Sim, no evangelho paralelo Nesse que interessa Aos neuróticos Aos desajustados Aos que não estão comprometidos Com o seu crescimento E o crescimento dos outros Não há enfrentamento Há imposição Eu lhe imponho A minha vontade Eu lhe imponho O meu desejo Da mesma maneira Como dentro de famílias Que se dizem cristãs Os pais impõem sim Aos seus filhos As suas vontades Não percebem Que houve o tempo De uma maturidade De que não percebem Que houve uma evolução Que o próprio tempo Vai nos dizendo Num lar essencialmente cristão Você não vai ser pai Do seu filho Aos 16 anos Da mesma forma Como você foi Quando ele tinha Dois, três, quatro, cinco O amor Essencialmente cristão Ele amadurece No seu formato Não tem como você Ser amiguinho Do seu filho Quando ele precisa De um pai Não tem como você Decidir Que o seu filho Escolha o que comer Todos os dias Isso, por exemplo Quando ele não tem Maturidade Para escolher É claro Que você vai Impor sim Uma dieta Mais saudável Inclusive Para educar O paladar Daquela criança Nós sabemos disso Essa semana Nós comemoramos Os nutricionistas Eu digo que a nutrição É uma ciência Que nos ensina Tanto Nossa, eu agradeço Todos os dias Pelos nutricionistas Que passaram Pela minha vida E me deixaram Com aprendizado Nós sabemos Nós sabemos que o paladar Você educa Então você não pode Deixar que uma criança De dois, três, quatro anos Escolha o tempo todo O que vai comer O padre Zezinho Tinha um placar Que ele fazia Num show dele Antigo Eu era menino ainda Que era o placar Do pai e filhos Lembra disso, Teca? Na primeira infância O pai tem que ganhar De dez a zero Pai e mãe tem que ganhar De dez a zero O tempo todo A criança não tem Condições de escolher nada Mas à medida Que ela vai amadurecendo Esse placar vai mudando Pede dez a dois De oito a dois Seis a quatro Até que chega um momento Que perde de cinco a cinco E à medida Que essa maturidade No filho Inclusive para a capacidade De escolher o que ele quer Da vida No lar essencialmente cristão O filho nunca vai estudar A faculdade que o pai escolhe Isso é coisa do evangelho paralelo Do autoritarismo Em nome da fé Da obediência cega No evangelho paralelo É que pai e mãe Decide a faculdade Que filho vai fazer E coloca lá No perfil Das suas redes sociais Homem de bem Pai de família Pai da bruna Pai de não sei quem Mas absolutamente diabólico Incapaz de perceber Que seus filhos Têm outras vontades Que não as dele No evangelho essencialmente De Jesus Cristão Chega um momento Em que você decide O seu filho escolher Os seus caminhos Você estará ao lado Porque no evangelho De Jesus O amor liberta No evangelho paralelo O amor Aprisiona Na essência Do evangelho De Jesus Está a vida comunitária Nada nós decidimos Sozinhos Tudo é partilhado Tudo é vivido Em comunhão Inclusive Quando eu Começo a perceber Que a minha caridade Se transformou No lugar da minha vaidade O outro chega e foi Para que você Estou divulgando isso? Isso é seu E de quem recebeu? Não exponha o outro Não é justo Você está fazendo um gesto Só o outro recebe Porque você não está Se beneficiando Olha como é interessante isso Eu vou Faço uma caridade Faço questão De publicar a caridade Porque eu acho Que o bem Precisa tomar conta Do mundo Aí O pobre Que está recebendo De fato Está No benefício Daquele que eu ofereço Mas o que eu Estou oferecendo Me empobrece Porque eu tenho Necessidade da publicação Eu tenho necessidade Da vitrine O Evangelho Paralelo É assim Ele é de propaganda Ele é um fanista Ele gosta de encher A paulista Para mostrar O nosso poder Olha quanta gente Mais lá na Canção Nova Olha o risco Que nós corremos De achar Que aquele centro De evangelização Lotado É a expressão Do nosso cristianismo Não Aquilo ali Pode ser a expressão Da nossa vaidade A expressão Verdadeira Do nosso cristianismo É se aquelas pessoas Saírem de casa E voltar Saírem do centro De evangelização E voltarem Para casa Mais amorosas Mais reconciliadas Consigo Menos viciadas Menos invejosas Eu pregava isso Quantas vezes Vocês vêm para cá Enchem o centro De evangelização Durante 4, 5 dias Vocês brigam Porque alguém Pôs uma bolsa No lugar Para marcar lugar Para aquela Que nem aqui estava Vocês não praticam Nem a justiça cristã Por que que eu vou Colocar uma bolsa Para marcar o lugar Da minha amiga Se a minha amiga Não está na hora certa Seja pontual E chegue junto Comigo Aí aquela pobrezinha Que chegou cedo No mesmo horário Que você Não pode ocupar O lugar Que você está guardando Porque a bonita Da sua amiga Resolveu dormir Até mais tarde E ela vai chegar Meia hora Depois que a pregação Começou E a bolsa Que você colocou ali É uma prova De que você não Entendeu a justiça cristã De que não é justo Você retirar do outro Que fez tudo certinho A oportunidade De estar ali Se você quiser Ser solidária Com a sua amiga De chegar mais tarde Vai sentar No lugar mais atrás Então com ela Eu falava isso Quando eu começava A pregação E eu vi aquele monte De bolsa Ocupando o lugar Falei Isso aqui Não é cristianismo não Não é cristianismo É cristianismo paralelo Esse evangelho paralelo Que nos permite Que nos permite Coisas horríveis Quantas brigas Quantas confusões Nas filas dos banheiros Na fila Para comprar uma coxinha Na fila Para comprar um sanduíche Falei Gente Não adianta nada Nós estarmos aqui Reunidos com mais De 100 mil pessoas Se dizendo cristãs Se na hora Que a gente vai Para a fila do banheiro A gente abride Uns aos outros Ou se a gente Passa na frente Ou porque se a gente Guarda o lugar Guardar o lugar Na fila Para o outro Que não chegou na hora Não é cristão É você prejudicar Um monte de gente Que chegou na hora certa Então nós vamos Criando Nós vamos criando Realidades Situações Que a gente Não percebe Que aquilo É um atentado Contra o nosso cristianismo Vai ter que parar O escadrão hoje Não Então nós temos Muitas vezes Uma facilidade enorme De pensar O nosso cristianismo Como um culto De exterioridades Como aquilo Que aparece Para os outros O centro de evangelização Lotado A paulista Com a marcha Para Jesus Lotado de gente Mas será que Entre nós ali O cristianismo Está acontecendo Ou não é outra coisa Senão a reunião De um bando De gente desequilibrada Que ainda não sabe Viver a caridade Que ainda não sabe Viver longe da fofoca Que ainda não sabe Viver longe da inveja É Sem enfrentamento Minha gente Nós não chegamos Ao cristianismo essencial Por isso que Jesus fala Quando quiser Corrigir um irmão Chame-o em particular Com mais duas ou três pessoas Que estejam comprometidas Com o desejo De que ele cresça De que ela cresça Não resolveu Leve-o na presença Da igreja O que significa isso? Do diretor espiritual Do padre Do pastor Do rabino Do seja lá quem for Somente depois É que a gente tem o direito De largar a própria sorte Mas nós fizemos a nossa parte Sim, porque chega um momento Que você também Não tem mais o que fazer Então Se quisermos ser Essencialmente cristãos Dentro das nossas casas Nós precisamos Estabelecer A rotina Do enfrentamento Não está bem Com o seu marido Não espere gritar Não espere um grito Para que ele seja Uma manifestação Da sua insatisfação Formalize Convide para jantar Nem que seja Na sua casa mesmo Olha, hoje eu quero Sentar só com você E conversar E diga a ele Está com alguma dificuldade Com o seu filho? Formalize o encontro Às vezes nós queremos Resolver os nossos problemas Aos gritos Quando nós estamos Inflamados pelo ódio Quando nós estamos Inflamados pela raiva Pelo excesso Não Na hora que estiver Tudo calmo Sem cobrança Formalize a conversa Formalize o problema Olha, eu tenho Contado que você Está distante de mim Qual é a minha Responsabilidade nisso? Tem alguma coisa Que eu estou fazendo Que eu não estou percebendo Que está lhe afastando De mim Em vez de você chegar Dizendo O que está acontecendo Com você? Vai de maneira cristã Trabalhe com a possibilidade De que não esteja Acontecendo com o outro Mas que esteja Acontecendo com você Jogue a responsabilidade Para você No primeiro momento Isso quebra o outro Em vez de dizer O que está acontecendo Com você? Não, você chega Eu estou notando Que você está um pouco triste Distante de mim Qual é a minha O que eu estou fazendo Para provocar isso? Quer me dizer? Quer me ajudar A ser melhor? Às vezes, eu cantou uma música Hoje, no atentencial Que fala justamente isso O amor Ele nos proporciona A experiência do perdão Nos proporciona A conversa Quando a gente ama A gente conversa A gente se interessa Pelo outro Não se esqueça disso Não queira viver O cristianismo Das aparências O cristianismo Dessa outra via Que nós estamos Encontrando aí Que é estranha Que não é Jesus Que não tem A sua origem em Jesus Descubra Que é na sua casa Nessa primeira comunidade Que você está convidado A ser essencialmente cristão Depois que você Conseguir ser Aí na sua casa Com as pessoas Que constroem A sua ambiência emocional Como eu estou dizendo Para vocês As pessoas Que constroem A minha ambiência emocional Há mais de 15 anos Não são do mesmo sangue Que eu Mas elas correm Dentro das minhas veias E eu sei E eu sei que eu corro Dentro das veias Delas E eu sei Que elas estão Comprometidas Com o meu crescimento E eu sei Que eu estou Comprometido Com o crescimento Delas E se errei muito Até o dia de hoje Tenho pedido a Deus A graça De não continuar errando Porque eu quero De verdade Aproveitar Essa oportunidade Que eu estou tendo Para evoluir Cada vez mais Eu quero sim Ficar essencialmente Cristão Eu não quero andar No Evangelho paralelo Eu não quero ser Dele um representante Já tem muita gente Fazendo isso O Evangelho Das aparências Só serve A quem quer aparecer Mas definitivamente O que nos realiza Não é o reconhecimento Que os outros Nos oferecem Mas é aquela A satisfação Que você tem De deitar a cabeça No seu travesseiro E de saber Que você está buscando Ser O melhor ser humano Que você pode ser Os teus olhos Como já não posso olhar Tô subvenço Quando não quero mais acreditar Respeitar Respeitar teu jeito E o teu tempo De crescer Não é sempre Como eu quero Mas é Como pode ser Te reconhecer Perfeito E com o direito De errar Descobrir Que a flor Que a flor Senti Saber que dá Pra continuar E poder Gritar Mais forte Não desista Sem tentar Te aceito Nessa hora E tenho a Chance De te perdoar Essa música Das islas Chama Respeito Está no primeiro CD dela Mais que os pássaros Você acha que essa música Nasceu de alegrias? Não Essa menina Tem uma história Dificílima Familiar Viu a dor Muito Próxima Ao tempo todo Se escondeu Por muito medo Muito, muito medo Fez com que essa menina Se escondesse De baixo da cama Mas quem diz Que ela está Condenada A ser refém Eternamente Dessas dores? Hoje Na relação Com a mãe Com o irmão O pai já se foi Ela tenta Reconstruir Tudo isso Você acha que Essa música Que ela acabou De cantar Nasceu num momento De alegrias? Não De dores E enfrentamentos Iguais aos nossos Por acaso Ela sabe fazer música Mas todas as vezes Que nós decidimos Por fazer Na nossa casa Um lugar de crescimento A essência Do Evangelho Se manifesta em nós Nós queremos Crescer Nós queremos Revoluir As vezes Choro Mas sei que Tu não Podes ver Deus É meu corpo E com Ele Aprendo a viver Ouço os teus segredos E doa Deus em coração Doa-te O meu respeito Toda Admiração Te reconhecer Perfeito E com o direito De errar Descobrir Que a força Em sentir Saber que dá Pra continuar E poder Gritar bem forte Não desista Sem tentar Te aceito Nessa hora E ter uma Chance De te Ferrar Eu sei que as vezes Dentro da nossa casa Existem portas Muito difíceis De serem abertas Porque a gente Desagostumou De abrir Corredores Que as vezes Parecem ter Um milhão de metros Que a gente Desaprendeu de andar São as portas Que nos separam Das pessoas Que convivem Com a gente E que as vezes Por uma comodidade Estranha Por um excesso De respeito A gente deixou De abrir Pra entrar Sentar na cama Antes de saber Como está Eu sei que as vezes Esses corredores Que parecem Invencíveis Eles ficam Muito maiores Que nós E as vezes Como é difícil Bater na porta E dizer Posso entrar Um minutinho Mas é assim Que começa Esse Evangelho De Jesus Hoje É uma aula De relacionamentos Não perca A oportunidade De ser essencialmente Cristão Na sua casa Não deixe A dor de hoje Dormir sem remédio Não permita Que as mágoas Sejam acumuladas Vai lavando Aos poucos Vai curando Todo dia O relacionamento Que realmente Pode dar certo É aquele Que é lavado Todo dia Dourador Gesso a gesso É assim Que a gente Vai aprimorando Seja no seu relacionamento Entre marido e mulher Seja no seu relacionamento Pai-filho Mãe-filho Irmão Amigo Onde quer que você esteja Construindo saúde emocional Ali é o lugar Do seu Enfrentamento Não permita Que a sua casa Seja um aglomerado De pessoas Ah, eu estava falando Do André Acabei não dizendo A frase boa Que ele me disse Nós estávamos recebendo Uma visita Lá no seminário E a pessoa Perguntou para mim Assim Quantos seminaristas Vocês são Eu falei Sessenta e poucos Nossa Que beleza Isso o André Ele fala assim É Os presídios Também são feios Só eu escutei Mas é verdade O número Não quer dizer nada Os presídios Também estão Anotados Quantas pessoas Moram Nas nossas Comunidades Mas quantas Pessoas moram Dentro de nós Eu sei A crítica Que o André Fez naquele momento É porque nós Que já moramos No seminário Estou nem aqui Sabe Que as vezes O seminário É só um aglomerado De pessoas Você conta no dedo Quem mora Dentro de você Você conta no dedo No coração De quem você mora As nossas casas É a mesma coisa Quantas pessoas Moram na sua casa Mas no coração Em quantos deles Você mora Tenha coragem De você responder isso Não com culpa Não Não é para você Se sentir culpado É para você Quem sabe Ter a oportunidade De corrigir O que está sendo errado O que não está Permitindo você Morar no coração Eles Ou eles morarem No seu coração Te reconhecer Perfeito Com o direito De errar Descobrir A força em ti Saber que dá Para continuar E poder Lidar bem forte Não desistir Não desistir O que não desistir Amém. Vamos colocar sobre o altar do Senhor as nossas oferendas e pedir que elas também recolham os nossos corações e também nós sejamos transformados. Eu, Fábio, você, com o seu nome, com a sua história, que nós tenhamos também ser Jesus de novo no mundo de hoje. Eu não sou nada e do fogo nasci, mas tu me amas e morrestes por mim. Diante da cruz só posso exclamar, eu sou, eu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida. Eu não sou nada e do fogo nasci, mas tu me amas e do fogo nasci, mas tu me amas e do fogo nasci. Eu não sou nada e do fogo nasci, mas tu me amas e do fogo nasci, mas tu me amas e do fogo nasci. Eu não sou nada e do fogo nasci, mas tu me amas e do fogo nasci, mas tu me amas e do fogo nasci, mas tu me amas e do fogo nasci. Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito, ó Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-nos o Senhor por tuas mãos de ser a Cristo, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de proteção da igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda, rendermos a devida homenagem e fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor. O Senhor esteja convosco. Dito que venha em nome do Senhor, ouçando-nos a todos. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebe, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a revisão dos pecados. Fazer isto, em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Wilson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai e Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fizemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado esteja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja veita a vossa vontade, assim na terra e no céu. Por nosso de verdadeiros da igreja, reivai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdomos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos os maus. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso Filho, o Senhor, 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 o Senhor. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos nome a paz. Não lia os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, compara o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Igual a mão de Cristo, o Senhor, o Senhor. O poder de Deus, que tirai-te o pecado do mundo, venha-te a liberdade de nós. O poder de Deus, que tirai-te o pecado do mundo, venha-te a liberdade de nós. O poder de Deus, que tirai-te o pecado do mundo, dá-lhe-nos a paz. Felizes os convidados para ser o Senhor. Eis o poder de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida interna. Amém. Com Tua mão, meu Senhor, segura a minha, Pois não me atrevo a um passo só Sem Teu empaio Sem Teu apoio Com Tua mão, meu Senhor Segura a minha Pois não me atrevo a um passo só Sem Teu apoio Sem Teu apoio Eu não darei Eu só iria pra que já Eu não daria vacilar Com Tua mão, meu Senhor Sinto o amor Sustentar Mas se Tua mão me segurar Eu correrei até Voar Somirei apoiado em Ti Com Tua mão, meu Senhor Meu Senhor Segura a minha Pois não me atrevo a um passo só Sem Teu amado Sem Teu apoio Com Tua mão, meu Senhor Com Tua mão, meu Senhor Eu só iria Eu só iria fraquejar Eu andaria vacilar Se Tua mão, meu Senhor Sinto o amor Sustentar Mas se Tua mão me segurar Eu correrei até Se Tua mão, meu Senhor Subirei apoiada em Ti Sim Obrigado, Senhor Jesus Pela Vossa presença em nós Hoje nós queremos Os pedir de maneira Muito especial Por todas as famílias Por todas as pessoas Que precisam Restabelecer a paz Em seus corações Por todos os lares Que hoje estão machucados Pela traição Pela infidelidade Pelos distanciamentos Que foram acontecendo Sem que percebamos Hoje nós queremos Despedir uma bênção Especial Sobre todos os casais Sobre todas as pessoas Que se amam Mas que lamentavelmente Se perderam no caminho Que todo o amor Machucado, Senhor Jesus Hoje A Vossa presença eucarística Possa ser restaurada Concedemos, Senhor Sempre mais a sabedoria De estabelecer Os enfrentamentos Que perdoam Que curam Que redirecionam E orientam Concedemos a graça, Senhor Jesus Hoje De reassumir a coragem De dizer o que precisa ser dito Afastai-nos do medo Dos distâncias Que estabelecemos Afastai-nos do hábito Do distanciamento Tão facilmente encontrado Como solução Para evitar conflitos Ajudai-nos a entender, Senhor Que são os conflitos Que nos purificam Nunca permitindo Que os conflitos Se transformem em explosões Em mágoas Em sentimentos Mas que os conflitos Façam parte Da nossa rotina terapêutica Porque onde há amor, Senhor Ali há necessidade Da terapia diária A terapia que se estabelece Com o nosso comportamento Com as nossas escolhas Quando vamos sendo curados De nós mesmos Quando vamos ajudando o outro Também a se curar De si mesmo A livrar-se De tudo aquilo Que o aprisiona De tudo aquilo Que o amedronta Concedemos, Senhor A graça De viver em paz Mesmo quando estamos Em conflitos De nunca perdermos A serenidade Mesmo quando precisarmos Viver Os mais duros Enfrentamentos Ajudar-nos a perdoar, Senhor Concedemos a graça De cair no esquecimento Tudo aquilo Que nos feriu Tudo aquilo Que nos machucou Tudo aquilo Que nos distanciou Concedemos a graça, Senhor De viver hoje O perdão O perdão que tudo restaura Tudo reconcilia Tudo reencontra Amor 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 Nunca desiste Tudo suporta Amor 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 Corai-nos Corai-nos por nós Arrancai de nós Toda amada Todo ressentimento Todo sentimento Que possa ser contrário Ao nosso amadurecimento Ajuda-nos a amadurecer Os nossos vínculos, Senhor A termos um olhar sempre atento Ao que realmente importa Ajuda-nos a viver, Senhor Ajuda-nos a ter o discernimento De nunca perder o tempo precioso Do tempo deste momento presente É o tempo de ser feliz Que nunca desperdicemos esta oportunidade, Senhor Abrir o nosso entendimento Para que tenhamos sempre mais a disposição De viver o momento presente É Ele que nós temos O amor Nunca desiste Tudo suporta E tudo crer Na dor Jamais se dobra Tudo espera Tudo recebe Amor Amor Nunca desiste Amor Tudo suporta Amor Nem tudo crer Amor 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 Tudo espera Pra tudo vencer O amor nunca desiste Renovai nos nossos corações, Senhor, o compromisso Com os que amamos, com os que precisamos amar Livrai-nos de todo e qualquer sentimento de culpa Tudo aquilo que possa ter sido um obstáculo, Senhor Que isso hoje caia por terra E que nós sejamos mais livres Para os encontros que precisamos viver Os confrontos que precisamos estabelecer Hoje e sempre O amor nunca desiste Tudo se importa E tudo crema O amor jamais se dobra Tudo espera Pra tudo vencer Por Deus Ó Deus Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Permaneçamos em paz E que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Eu era pequeno, nem me lembro Só lembro que à noite, ao pé da cama Juntava as mãozinhas e rezava apressado Mas rezava com alguém e amava Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Eu te chamava, dizia, Mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Muito obrigado, meu povo querido Tenhamos todos um bom domingo Uma semana muito abençoada E até a semana que vem, se Deus quiser Amém Parte 5 E até a semana que vem, se Deus quiser E até a semana que vem, se Deus quiser